Luísa, você já tá acabando? Já? Como? Não, falta muito ainda. Só tem duas horas que eu comecei e ainda falta bastante coisa. Ah, tá bom. Achei que já tava perto de acabar. Não, aqui ainda vai tempo, viu? Luísa, e ainda falta muito pra acabar? Oi, patrô. Falta. Olha, agora eu tô no quarto da senhora. Ainda faltam lá os dois quartos, os dois banheiros, o banheiro desse quarto. Nossa, mas você é devagar demais pra acabar, hein? Nossa, eu achei que já tava perto, ainda falta isso tudo. Não, não. Eu tenho um tempo pra terminar e eu comecei só tem duas horas e meia agora. Mas eu tô achando assim que a senhora tá com um pouco de pressa. Eu não tô entendendo o porquê. Não, é que eu acho que deveria ser um pouco mais rápida, sabe? Você é a única que me conta. Eu tenho o meu tempo. E é assim, se a gente termina rápido demais, aí as patroas ou dizem que a gente fez mal feito ou então arrumam outro serviço pra gente fazer. Então eu tô no meu tempo, eu tô fazendo direitinho, né? Pra depois não ter reclamação. A não ser que a senhora esteja esperando alguma visita e não queira que eu esteja aqui. Então a senhora, a gente combina e eu volto outro dia. Não, imagina. Pode continuar seu serviço, tá? É que eu queria que você fosse mais rápida um pouco. Pois não, ainda falta bastante coisa. Se a senhora quiser, eu paro aqui, deixo aqui e faço outro dia que a senhora esteja mais à vontade. Tá certo. Pode continuar. Tá. Nossa. Nossa, agora eu vi que você tá acabando, patroeta. Pois não. Sabe o que eu queria? É que eu quero que você me acompanhe até o supermercado, tá? Que eu vou fazendo umas compras. Aí eu quero que você vá comigo, tá? Pra me ajudar a escolher e também pra trazer as compras, tá? Aí se você puder, eu vi que você só falta esse corredor. Mas era só o que me faltava. Ah, eu sabia que a senhora queria alguma coisa a mais. Olha, patroa, eu não faço esse tipo de serviço não, tá? Eu vim fazer a limpeza, como a senhora sabe. E ir no supermercado, trazer sacolas, aí não é comigo não, tá? A senhora tem outras formas, né? Tem casos, né? De aplicativo. Não, imagina. Três quarteirões só dá pra trazer, sim, de boa, na mão, sabe? Você indo comigo... Ah, mas não vai dar não, tá? Ah, eu tenho que terminar meu serviço. E olha que falta bastante coisa, tá? E deixa eu cuidar aqui, senão eu não dou conta. Ai, que pena. Tá bom, fazer o quê, né? Sabia que alguma coisa ela queria com isso, com essa pressa toda. Mas eu vou terminar no meu tempo. Porque se eu terminar cedo demais, ela vai arrumar outra coisa pra eu fazer. Tchau. Tchau.